Olá, eu sou a Eleni Noi, da empresa Natura e Flores, e hoje eu vou mostrar mais um banheiro decorado. Você vê, o banheiro é um local onde você pode colocar peças de decoração. Tá vendo aquelas peças metálicas? E aqui não podia faltar um arranjo de flores. Aqui nós temos 18 tulipas. Olha que charme que fica um arranjo assim dentro de um banheiro. E você pode fazer com outros tipos de flores. Espero que você tenha gostado desta dica. Foi muito bom estar com você. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo.